O Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao Sr. Tales Roberto da Silva, Decreto Legislativo nº 675, barra 2014, de autoria do Excelentíssimo Sr. Vereador André Ferreira. Nesse momento, tenho a alegria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos desta tarde, desta noite, o Excelentíssimo Sr. Deputado Federal, Anderson Ferreira. Convido o Ilustríssimo Sr. Manuel Ferreira, ex-deputado estadual e pai do vereador André Ferreira. E convido o Excelentíssimo Sr. Vereador do Recife, o vereador André Ferreira, para fazer parte do chamado. Com muita satisfação, peço que o vereador André Ferreira e o vereador Henrique Leite traga ao plenário o homenageado desse dia. Amém. Obrigado. 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 Neste momento convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Neste momento tenho a alegria de convidar o vereador André Ferreira para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Senhor presidente desta sessão, meu amigo vereador Eduardo Marques, eu quero cumprimentar a mesa. Quero também cumprimentar o senhor Tales Roberto, nossa homenageada desta noite. Obrigado, meu irmão e também deputado federal Anderson Ferreira, como também ao meu pai, o paizão aí, o Manuel Ferreira. Senhoras e senhores, boa noite. A paz do senhor para os nossos irmãos em Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, concedendo este título cidadão a este amigo, a este pastor. Esta pessoa que nós aprendemos a amar. O Tales a gente conhece há alguns anos e Tales é isso, é amigo, parceiro, é uma pessoa que realmente tem sido um homem de Deus na nossa vida. E desde a primeira noite que nós conhecemos o Tales, que foi lá no Clube Português, a gente teve esse carinho por ele. E ele hoje não se tornou apenas um amigo, mas um amigo de toda a família. Eu quero dizer, Tales, que eu venho a esta tribuna para prestar esta singela homenagem a você, a Tales Roberto, pela sua conduta e exemplo de pessoa. Esta casa, nesta data marcante, abre as suas portas não somente para entregar o título cidadão do Recife a Tales Roberto, mas para praticar um gesto de justiça, procedimento constante daqueles que aqui exercem seus mandatos de forma democrática e responsável. Senhoras e senhores, aqui presentes, permitam-me falar um pouco do homenageado. Nós conhecemos o Tales, né, pelas músicas, pelas composições, mas eu tive que buscar um pouquinho da vida do Tales. Saber desse mineiro aí, de onde ele veio, da cidade, e eu fui pesquisar o Tales. Aí você, eu vi que você nasceu na cidade de Passos, lá no interior de Minas, no dia 8 de novembro de 1977, casado com a senhora Daniela Campos, e é filho de Job e Roberta Silva e Zilta Rosa Silva, né, e pai de três filhos, o Gabriel, o Miguel e o Romeu. Desde os cinco anos de idade, Tales fazia parte, como solista, do coral da igreja Sara Nossa Terra. E na sua adolescência montou uma banda e tocava, não só na sua igreja, mas em outras denominações. Dono de um talento incomum e querendo aprimorar seus conhecimentos, Ele começou a fazer parte de uma banda pop, uma banda de rock mineira, o Jota Quest, por cinco anos. Logo após, começou a trabalhar com artistas populares brasileiros, e tem alcançado o respeito pelos mais variados artistas brasileiros. Como consequência de todo o seu trabalho, Tales passou sete anos afastado da igreja. Porém, os ensinamentos do seu pai sempre levou consigo, e com o passar dos anos, sentindo falta da igreja, resolveu estabelecer sua comunhão com o Senhor Jesus. E no ano de 2012, foi ungido pastor pela comunidade evangélica Sara Nossa Terra. No ano de 2010, já fazendo parte da família cristã, Tales gravou seu primeiro CD e DVD, que se chamava-se Na Sala do Pai. Um estilo bem acústico, com muito louvor e adoração, mixado e muita musicalidade, sendo esta uma das marcas do cantor, do amigo Tales. Hoje, Tales já lançou cinco CDs e dois DVDs, sendo esse, o Homem de Deus, indicado em 2013 ao Grêmio Latino, como o melhor álbum de música cristã da língua portuguesa. Seus dois CDs, uma história escrita pelo dedo de Deus, são o disco de platina, e o DVD é disco de diamantes. No início do próximo ano, será lançado um CD no mercado internacional, alcançando toda a América Latina e os Estados Unidos, por uma gravadora muito conhecida e de vários artistas de renome nos Estados Unidos. Todas essas conquistas que vêm se dando pela sua grande referência junto à juventude e sua conduta de testemunho e exemplo de pessoa. Tales vem se preparando para lançar um novo projeto, que vai ser marcado, que vai marcar sua carreira. É o CD e DVD, Ide, Ide, por todo mundo, e pregar o Evangelho. Tales Roberto também contribui com projetos que visam melhorar a vida do próximo, sendo ele um grande financiador dos projetos sociais. A venda de bonecos Taleco e uma grife de bonés criada por ele é doada para o Hospital Regional do Câncer, na cidade de Passos, em Minas Gerais. E por todas essas coisas que a gente vê que você tem feito, pelo seu carisma, pelo seu... pelo modo que você prega a Palavra de Deus, você tem arrastado milhares de jovens, não só aqui em uma cidade do Recife, não só em Pernambuco, mas você tem arrastado milhares de jovens em todo o Brasil. E através do seu testemunho de vida, de como você tem feito, Deus tem colocado você nesse mundo para poder fazer a diferença para nós, jovens. Eu... Até meu pai, que às vezes não gosta de tantas... Ele classifica muitas músicas, ele é louco por você. Ele gosta de todas as músicas do Tales. E ele tem um carinho muito grande. Nossa família tem um carinho por você. Então hoje, eu me sinto muito honrado e muito gratificado por estar aqui com você hoje nesta noite, nesse corre-corre seu. A gente pegou uma agenda a dia de hoje para poder conceder esse título a você. Mais do que merecido. Por tudo que você tem feito, por essa juventude que vem aqui e tem milhares de pessoas ali no carro da alfândega, ali esperando daqui a pouquinho para você estar cantando, estar ministrando a Palavra de Deus. E milhares de jovens têm conhecido a Jesus através das suas músicas. E não é só o povo evangélico, o povo fora da igreja também, os católicos. Eu conheço muitos católicos que realmente conheceram a Jesus através de você. E estão hoje na igreja. Então você tem sido uma grande referência como homem de Deus, como jovem, que tem conseguido resgatar toda essa juventude com seu estilo próprio, pelo seu carisma que você tem. Então eu venho, por meio desse discurso, em nome do povo do Recife, agradecer a você pelo importante trabalho executado durante todos esses anos. Explicitando de forma clara e objetiva, um pequeno outro aspecto da sua vida. Graças ao trabalho do Tales, como artista e servo de Deus, sinto-me honrado pela grandiosa oportunidade de prestar essa homenagem a você, Tales. Reafirmando o meu reconhecimento pela sua trajetória de vida. Você agora é mais um novo cidadão do Recife. Parabéns. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E o vereador André Ferreira falou com o coração. E por causa disso, peço a ele que nesse momento faça a entrega da medalha e do diploma ao mais novo cidadão do Recife, o senhor Tales Roberto. Obrigada. 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 Com muita alegria, nesse momento tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor deputado federal Anderson Ferreira para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Senhor presidente, vereador Eduardo Marques, dessa sessão, senhor Tarles Roberto, o homenageado nesta noite, o patriarca da nossa família, Manoel Ferreira. E também o autor dessa homenagem, desse tipo de cidadão, o vereador André Ferreira, meu irmão, que conheço desde o ventre da minha mãe. Quero, com poucas palavras, expressar o que eu sinto nesse momento, Tarles. A nossa família conhece o homenageado, cantor Tarles Roberto, já muitos anos. e esse título de cidadão é apenas o reconhecimento pelo que você tem feito pelo nosso estado e pela nossa cidade. A sua música tem transformado vidas de muitas pessoas. As suas canções, as suas melodias, que tenho certeza que são inspirações de Deus, que façam, que falam e fazem as pessoas refletir o amor que Cristo derrama sobre a nossa sociedade. E, através dessa transformação, vidas têm sido resgatadas. O seu ministério tem sido um instrumento, um instrumento para ressocializar vidas através do amor de Cristo. E a cidade do Recife, essa Câmara de Vereadores, que, por unanimidade, cede essa mais alta homenagem da nossa casa, da nossa, não, da casa do meu irmão, que é o título de cidadão recifense. Tenho certeza que o seu trabalho e o amor por essa cidade hoje ainda aumenta, porque a retribuição dessa homenagem não é fácil. Muitos têm tido esse sonho de ter esse reconhecimento, mas poucos têm esse reconhecimento. E hoje inicia, inicia uma nova história na sua vida, não tenho dúvida nenhuma, porque essa cidade, a cidade do Recife, é uma cidade que tem visibilidade nacional pela sua história. E, quando ela adota um filho, é um sinal que esse filho é digno de receber essa homenagem. eu deixo aqui apenas uma palavra, um versículo da parte de Deus, que está no Salmo 37, versículo 23, que diz que os passos de um homem são confirmados, de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aqui tem amigos, pastores, a sociedade recifense, homenageando esse filho mais ilude. Meus parabéns, Tales Roberto, meus parabéns, à Câmara de Vereadores dessa cidade. Nesse momento, com muita alegria, convido o mais novo cidadão do Recife, o Senhor Tales Roberto, para ocupar a tribuna e fazer os seus agradecimentos. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu queria agradecer aqui o santíssimo senhor presidente vereador Eduardo Marques, o senhor Manuel Ferreira, ex-deputado estadual, e eu falei com os meninos ali, os filhos dele, que o carinho que vocês têm pelo pai de vocês é parecido muito com o carinho que eu tenho pelo meu pai e a honra. A posição que Deus tem me colocado é uma posição de muita responsabilidade de falar com milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas eu nunca perdi a honra que é devido ao meu pai. então, todas as vezes que eu vou levar a palavra a algum lugar, eu vou ministrar a algum lugar que meu pai está presente, eu peço permissão para ele diante das pessoas por entender que ele é um profeta maior que eu e que eu estou ali por causa dele. Então, eu queria que ficasse claro isso aqui. Eu estou aqui pelo convite dos meus amigos de papo federal André Ferreira e também vereador André Ferreira e, por causa dessa honra que me fez sentir esse sentimento que eu tenho por eles, esse amor que eu tenho por eles, por causa dessa maneira com que eles tratam o pai e a família. Eu me sentei na mesa deles com a família toda em volta, os esposos, os filhos, a vovó e todo mundo e eles são assim, amorosos, me fizeram convite para passar uns dias com eles, ainda está guardado ainda e ainda vou com a família inteira agradecer ao vereador André Ferreira que é vereador no Recife, autor do requerimento. Eu agradeço também ao deputado federal Anderson Ferreira o carinho de vocês. Muito obrigado. O trabalho que eu tenho feito é um trabalho muito sério, um trabalho diferente, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem nenhuma máscara e sem nenhum medo de ser rotulado pelas pessoas. Eu acredito que a religião funciona como um bairro onde pessoas do mesmo nível residem, mas a religiosidade afasta as pessoas que têm o mesmo coração. E Deus colocou no meu coração o desejo de anunciar a palavra sem a capa da religião, da religiosidade e da religião. Qual é a sua religião? Quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, a resposta é primeiro você me diz o que é que você pensa da minha religião e depois eu vou dizer se eu estou encaixando dentro daquilo que você pensa o respeito e como você quer me rotular. Porque o que eu acredito é que Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade, a vida, como a palavra diz e que nós temos que andar nesse caminho. Eu vim aqui no estado do Recife as primeiras vezes. Meu primeiro voo de seis horas foi para cá, um voo onde eu fui e recebi a passagem dos jogadores do esporte Recife. na época lembro do Bosco, do Nildo, do Alberico e de tantos outros, o Gotardo até que jogou aqui um tempo e aí eles pagaram a passagem para mim mas o combinado é que eu teria que ficar cantando para eles o tempo todo e eu fiquei cantando tanto que fiquei doido para ir embora e eu não gostava mais de cantar. Mas eu me cantei com Recife, me cantei com Boa Viagem, me cantei com as pessoas, me cantei com a maneira de eles falarem, me cantei com Oxente, me cantei com o jeito e a maneira carinhosa com a música do Recife que para mim não é segredo para ninguém que os melhores músicos do Brasil estão no Recife. Na minha banda tem dois músicos do Recife e eu respeito tremendamente a história da música daqui aprendi até a tocar alfaia, hoje vou estar tocando no show o Maracatu para Deus na pressão e quando cheguei aqui andando pela cidade tentando achar um lugar tentando divulgar o meu projeto tentando começar um trabalho como milhões e milhões de jovens têm tentado de ser reconhecido através da música me lembro de um carro de um rapaz que me levava na rádio que eu vi do da frente não dava para enxergar as pessoas nem o carro e o meu filho criancinha dentro do carro falou Deus, guia esse homem que parecia eu não estou enxergando ele já está vendo é nada o senhor é que está levando e quando eu chego nessa casa vejo todas as pessoas aqui e vejo todos vocês aqui e muitas pessoas está cheio eu queria honrar o meu Deus porque a palavra diz que ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e faz sentar entre os príncipes da terra e eu há poucos anos atrás estava com a minha vida toda destruída um lixo estava desgraçado hoje eu tive duas horas e meia para escrever a minha história para mim mesmo eu queria ler a respeito de mim e eu escrevi e vi tantas coisas que eu passei e vi a dificuldade de chegar até aqui só tenho a agradecer a Deus só tenho a agradecer a vocês só tenho a agradecer o carinho agradecer aqui o seu Paulo meu querido amigo que também é um príncipe nessa terra que nos ensina a humildade que é pai do meu tecladista Felipe Cruz que vem honrar é tão importante isso o CPM debaixo de muitas críticas debaixo de muita de muita objeção e de enfrentar muitas muitas barreiras por causa do meu estilo eu continuo seguindo pregando o evangelho e anunciando a verdade concernente ao reino do Senhor Jesus como eu aprendi com a palavra de Deus então só quero agradecer agradecer todos vocês agradecer o Doninho também que está aqui que é meu amigo meu parceiro de todas as horas que começou esse trabalho comigo também na divulgação e tudo e que empresaria meu projeto estamos juntos né a gente vai crescer cada dia mais eu queria honrar mais uma vez vocês meu vereador André Ferreira deputado federal Anderson Ferreira seu Manuel Ferreira patriarca aqui nosso presidente o carinho de vocês a honra de poder ser um cidadão do Recife todas as vezes que eu subo no palco aqui nessa cidade eu faço questão de usar uma camiseta com a bandeira do Recife porque eu ganhei já muitos títulos de cidadão pelo Brasil mas o que eu mais queria era esse aqui então eu acho que ninguém ninguém vem ao Recife como eu venho eu venho sempre sempre tem muita gente e eu queria terminar esse discurso dizendo que a palavra de Deus diz ainda viste um homem perito em sua obra perante os príncipes e os reis serão colocados então eu tenho feito isso com muita destreza com muito coração e com muita verdade acima de tudo então Deus abençoe vocês sejam cheios do Espírito Santo e nunca se esqueçam do alvo que é Jesus Cristo a presença dele nas nossas vidas a salvação o derramar do sangue dele na cruz para a justificação de todo aquele que crê Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então aceita Jesus como seu salvador e sejam cheios de Espírito Santo obrigado a salvação a salvação a salvação fui eleito pelo povo porta-voz do lado B se liga no groove a salvação a salvação a salvação senhoras e senhores o presidente desta casa o vereador Vicente André Gomes gostaria muito de ter presidido esta sessão tão importante para esta cidade como a de hoje a noite mas ele precisou representar esta casa em outro evento já anteriormente marcado mas me pediu para expressar todo o seu reconhecimento pela alegria e por tudo de bom que a música do cantor Tales faz na vida de tantos recifentes parabéns sexta-feira sexta-feira em algum momento do dia eu recebi o telefonema da diretora do cerimonial desta casa doutora Ana Torte me comunicando que a pedido do presidente desta casa eu teria a honra de presidir mais uma sessão solene proposta pelo vereador André Ferreira e no sábado pela manhã eu estava lendo a bíblia o livro de Marcos e no capítulo 5 no versículo no melhor no capítulo 8 no versículo 35 esse versículo me fez me chamou atenção e me fez lembrar da família Ferreira diz a bíblia porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la mas o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho irá salvá-la esse versículo me fez lembrar da família Ferreira uma família que dedicou toda a sua existência a pregação do evangelho a levar a mensagem da cruz de Jesus Cristo a todas as pessoas tudo começou com o ex-deputado Manoel Ferreira e hoje continua no caminho nos trabalhos dos seus filhos Anderson e André e presidir essa sessão hoje muito me honra fico muito feliz André Ferreira de presidir mais uma vez uma sessão solene proposta por vossa excelência a maneira digna que vossa excelência se comporta nesta casa honra não somente a sua família aos seus amigos mas principalmente a todo aquele que lhe confiaram os seus votos nas últimas eleições de vereador parabéns vossa excelência é como diz o salmo primeiro que eu deixei aqui marcado para também ler diz a bíblia vossa excelência é como a árvore plantada na margem das águas correntes dá o fruto na época própria sua folhagem não murchará jamais e tudo o que empreende prospera parabéns vossa excelência vossa excelência é digno de todos os nossos aplausos parabéns quero totalizar se antes eu não era o seu fã eu hoje sou seu fã porque vi a maneira carinhosa a atenção que você que você tem por todos os seus fãs a maneira como bateu a fotografia o mesmo sorriso o mesmo carinho isso nos cativou muito quero lhe parabenizar em nome de todos os vereadores da câmara municipal do recife de todos os funcionários dessa casa por esse momento tão importante pra você e para a nossa cidade parabéns você é digno de todos os nossos aplausos e dessa homenagem que o vereador da família vereador André Ferreira fez ao povo do recife e a você e quero deixar também um versículo pra você que está lá no livro de Mateus no livro no capítulo das boas das bem aventuranças diz a Bíblia bem-aventurados sereis quando vos caluniarem quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós parabéns e antes de terminar eu quero pedir em nome de todos esses queridos irmãos que estão aqui pra que você né André que você faça aqui uma homenagem a nossa cidade uma homenagem ao recife a todos esses queridos tem um irmãozinho aqui que canta parecido com você ele está por aqui que você nos brinde nos alegre mais ainda cantando a capela sei que você não trouxe o seu CD o playback mas que você com certeza fica mais bonito a capela para que você possa nos brindar com essa sua voz tão bonita e nos dar uma mensagem tão linda do amor de Jesus Cristo peço que você vá à tribuna e cante em homenagem a todo recife homem é muito bom ver essa casa eu queria pedir que você mostrasse as pessoas que eu vou colocar hoje eu já vi algumas sessões algumas algumas premiações algumas homenagens mas eu nunca vi uma homenagem tão bonita assim com tanta gente bonita eu queria filmar aí eu vou levar para minha casa então Saulo você levante essa câmera aí filme todas aquelas pessoas filma aqui a mesa filma essa pessoa eu quero que você filme isso aqui passando ali e filma aqui um pouco de baixo também bonito aqui seu Paulo trabalha aí e ali está escrito ali eu vou ler ali o mistério até apagar o mistério título de cidadão no Recife sou eu mesmo ao senhor Tales Roberto a minha voz foi um presente de Deus ele poderia ter dado ela para outras pessoas ele deu para mim e os talentos que eu recebi de Deus e só tenho a agradecer a vocês eu tenho amigos artistas e amigos cantores que falam em tão pouco tempo tanto sucesso tanto carinho das pessoas e o que você faz eu falei eu sou verdadeiro eu amo as pessoas e as pessoas sentem quando você é verdadeiro e quando você finge que é verdadeiro as pessoas olham para você e elas sentem no seu olhar elas sentem no seu cheiro elas sentem nos seus olhos elas sentem na maneira que você canta elas sentem na maneira que você as recebe elas sentem no timbre da sua voz se você está fazendo aquilo no seu coração ou se você está fazendo aquilo pelo dinheiro então a resposta que eu dou é aquilo que o homem plantar certamente ele colherá quem planta amor colhe amor quem planta atenção colhe atenção quem planta respeito colhe respeito e quem planta falta de atenção colhe fracasso então eu só tenho a dizer para você mude as coisas que você tem plantado porque daqui a alguns anos no meio do gelozinho vai começar a nascer um pouquinho de morango e aí as coisas vão começar a melhorar para vocês então isso que sirva de lição para todos vocês eu amo mesmo as pessoas eu falo isso do meu coração meu coração é assim minha mãe era assim meu pai é assim a gente sabe comer caviar e sabe comer leitoa, bururuca sentado no chão já comi lixo já tomei sorvete no lixo na casa dos outros já comi fruta podre tiro o pedacinho do podre e come o resto e assim Deus vai abençoando e não tem problema nenhum se tiver que comer de novo porque o meu Redentor vive e é nóis Jesus pode escrever a sua história de novo olha o que ele fez comigo ó a chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim mas olha o que ele fez comigo no olhar eu carregava um pouco de morte e a minha fé sentava tão vazia de sorriso e quando eu pensei que o rio ia secar olha o que ele fez comigo e vai fazer assim com o Recife hoje um dia já cansado eu disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade e ele me chamou de filho tem algum filho de Deus aí? pedi perdão me humilhei chorei como eu chorei e ele foi fiel comigo arrancou aquela tristeza que doí que me lavou com o seu sangue e perdoou a minha festa agora é cheia de sorriso olha o que ele fez comigo e vai fazer assim com a sua família hoje ele é meu melhor amigo viver com meu Jesus é lindo junte suas forças e clame a Deus ele escuta o grito do seu fraco coração eu não tinha nada e agora eu tenho vida e uma história nova e linda escrita pelo dedo de Deus escrita pelo dedo de Deus e uma história nova e linda linda, linda, linda escrita pelo dedo de Deus e uma história nova e linda, linda escrita pelo dedo de Deus e uma história nova e linda e uma história nova e linda, 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 linda escrita pelos dedos de Deus linda, 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 linda Quero nesse momento agradecer a todos os que fazem o cerimonial desta casa, que nos ajudaram a fazer, a organizar esse momento tão bonito, tão carinhoso e tão importante para essa casa. Muito obrigado a todos que fazem o cerimonial da Câmara Municipal do Recife. Quero agradecer ao TV Câmara, que apresentou ao vivo pelo site da Câmara Municipal todo esse momento tão bonito. E também amanhã estará apresentando, a partir das 7 horas e 15 minutos, pela TV Universitária Canal 11. Quero agradecer a todos os demais funcionários desta casa que, de uma forma direta ou indireta, participaram e que, sem vocês, nós também não conseguiríamos jamais fazer um momento tão importante como esse. Muito obrigado. E, encerrando esse momento, não poderia deixar de citar aqueles dos mais lindos versículos da Palavra de Deus, que, digo, Tales, é um dos que eu mais gosto, que é o meu predileto, e que eu peço que o Senhor Deus derrame mais e mais na vida da família do ex-deputado, desse querido amigo de todos nós, Manoel Ferreira, dos seus filhos, André e Anderson, e na sua vida, assim como na vida de todos os que estão aqui presentes, de todos os irmãos aqui presentes, diz a Bíblia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Deus e único e suficiente Salvador. Com muita saudade, está encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para amanhã em horário e local regimental. Está encerrada a sessão. A autória do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou